Então, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, aqui tem um irmão e várias irmãs, como sempre, as mulheres fazendo maioria, né? E boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, porque lá na África já é madrugada, essa hora, aos irmãos lá da África e aos irmãos do Brasil que estão também assistindo esse nosso estudo. Então, o script de hoje, o roteiro de hoje fala de uma importante promessa de Jesus Cristo para nós. A gente vai ler isso aqui interativamente, né? Para poder não ficar somente eu falando. Então, a importante promessa de Jesus Cristo que a gente vai tratar hoje, que está dentro do contexto do que nós estamos estudando na Carta aos Romanos, diz que lá, na época da festa dos tabernáculos, Jesus ficou de pé e disse, se alguém tem sede, o que faz? Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, o que que acontece? Venha a água viva, correrão do seu interior. Foi o próprio Jesus que falou isso e está relatado no Evangelho de João, capítulo número 7, versículos 37 e 38. Então, naquela passagem, e para todo mundo que estava lá em Jerusalém na época da festa dos tabernáculos, aquilo lá estava cheio de gente, né? Então, Jesus aproveitou, como ele sempre aproveita todas as oportunidades para ministrar as pessoas. Então, certamente alguém deve ter perguntado, escuta, o que que é isso de rios de água viva? Seria a primeira pergunta que surgiria na nossa mente, né? Então, Jesus falou que rios de água viva, de água viva, jorrariam do interior de quem crer nele. Então, o primeiro passo é uma palavra dirigida a quem crer nele. Mas ele disse, antes, ele disse, ele falou que quem tivesse sede que fosse a ele. Quem tivesse sede que fosse a ele. Então, o segundo, a segunda orientação, para quem tem sede, né? É de ir a ele e crer nele. Ninguém pode crer nele sem primeiramente conhecê-lo. Ir a ele. Então, essa é a forma como ele diz. E ele disse que bebê-se. Então, ir a ele, crer nele e beber daquilo que ele fala, daquilo que ele ensina, que é a palavra dele. Então, hoje, isso foi naquela época, estava lá o Jesus Cristo presente em pessoa. Depois que ele ascendeu ao céu, ele mandou o Espírito Santo, que chegou lá, também numa outra data muito importante, que foi na festa de Pentecoste, né? E, hoje em dia, esse mesmo Espírito Santo, que foi derramado lá na festa de Pentecoste, é quem produz em nós os rios de água viva que Jesus prometeu, né? Porque as três pessoas da Trindade sempre trabalham juntas. Então, a pergunta é essa. Afinal, o que são rios de água viva? A água viva de que Jesus estava falando é a palavra de Deus em movimento. A palavra de Deus em ação. A gente já, em outras oportunidades, quando estudamos o Romanos, a Carta aos Romanos e em muitas outras passagens da Bíblia, diz que a nossa fé tem que ser colocada em prática, ser colocada em ação. Então, a água viva é a palavra de Deus em movimento. Assim como o rio gera energia em suas quedas, quem ama Jesus gera vida em outras pessoas. Na verdade, não é a pessoa que gera vida. É a pessoa usada para levar a boa notícia do Evangelho e, então, aquela energia como de um rio, você se lembra que os rios, e a gente vê os rios, a corrente do rio, ela é forte, né? É difícil você ver um riozinho fraco de corrente. O rio que se diz rio mesmo, ele, se você não prestar atenção, a corrente leva porque gera uma energia enorme. Tanto é que em muitos rios tem aquelas usinas de produção de energia para produzir energia elétrica. Então, isso daí é o efeito da palavra de Deus em movimento é gerar a energia do ponto de vista espiritual. Logicamente que ele não precisa de botar um fio para gerar energia elétrica em nós, mas energia do ponto de vista espiritual. Então, qual é a evidência da palavra de Deus em movimento na nossa vida? Como é que a gente percebe que a palavra de Deus está em movimento? O que que evidencia isso? Isso acontece para quem deixa que a palavra de Deus esteja em ação, aplicada no dia a dia da nossa vida, né? Ou seja, essa palavra de Deus aplicada, colocada em ação, ela gera o que como resultado? A pessoa fala o que? Fala coisas mais? Não. O que que está escrito aqui? A pessoa fala de coisas boas. Que mais? Qual é a segunda evidência? A pessoa leva as boas novas da salvação a quem? Aos outros. Aos outros, né? Nós somos instrumentos de Deus que passamos essa energia espiritual para as pessoas mediante a notícia das boas novas da salvação. Então, essa pessoa, a evidência de que a palavra de Deus tem, está em prática na vida, na nossa vida, é que essa pessoa age com o que? O que que está escrito aí? Age com... Generosidade. Generosidade com todos. A pessoa que é mesquinha, que não é generosa, não é? A mesquinhez não é um fruto do Espírito. A mesquinhez é qualquer outra coisa, menos a evidência da presença de Deus na vida da pessoa. E também, a prática, e a pessoa pratica o bem sem olhar a quem? Isso até tem um ditado, não tem um ditado no Brasil que diz isso? Praticar o bem sem olhar a quem? Quer dizer, não importa se a pessoa é um amigo, se a pessoa não é um amigo, se a pessoa é bonita, se a pessoa é feia, né? Praticar o bem sem olhar a quem? Outra característica, outra evidência, a pessoa não espera o reconhecimento da parte dos outros. Isso aí leva muitas vezes a gente, seres humanos, a gente ficar frustrado, porque a gente faz alguma coisa sempre esperando, é natural que a gente espere o reconhecimento das pessoas. Mas não é isso que a Bíblia ensina, que a gente não deve esperar o reconhecimento da parte das pessoas que a gente faz bem. O que acontece e que mostra a evidência de Deus na nossa vida, é que às vezes a gente não recebe das pessoas de quem a gente espera, mas às vezes recebe até de um estranho, não é isso? Às vezes até de uma pessoa estranha, a gente recebe a generosidade, coisas dessa ordem. Então, e a outra coisa é que antes de tudo a pessoa transfere a Deus os tributos do louvor, ou seja, toda a glória pelas coisas boas que se faz, não é? É fruto de Deus, é o mérito de Deus. Muito bem. Depois, no penúltimo parágrafo, eu coloco aqui o seguinte. A água-viva é a essência do cristão sincero, daquele que faz parte da igreja de Jesus, como membro do corpo, não é? E do que ama falar de Jesus. A pessoa que ama falar de Jesus e dar o testemunho do que Jesus faz na nossa vida, essa pessoa está dando uma evidência de que é um cristão verdadeiro. Porque quem tem vergonha de falar de Jesus Cristo, eu não sei qual é a pessoa que tem vergonha de falar de Jesus Cristo. E também da pessoa que contribui e serve com alegria. Quando a pessoa serve a Deus com alegria, servindo aos outros, está primeiro servindo a Deus, não é? Se a gente está servindo aos outros, se a gente está fazendo isso no sentido cristão, a gente primeiro está servindo a Deus. E obviamente que isso alegra o coração de Deus. E quem não se envergonha de ser cristão. Isso aqui é uma coisa que eu incluí aqui pelo seguinte. Hoje em dia, com a perseguição que existe, quando eu preguei no domingo, eu falei lá dos tantos milhões de pessoas que sofrem perseguição. Tem até missionários que são mortos, pessoas que são sacrificadas pelo fato de darem testemunho da fé. Então veja, as pessoas que se envergonham por ser cristão, seja porque estão no lugar onde não é um país cristão, suponhamos, ou que estejam num ambiente onde não é um ambiente cristão, a pessoa que se acanha de dizer que é cristão, ou de nem precisa de dizer para abrir a boca que eu sou cristão, isso aí, não precisa de abrir a boca para dizer. Uma pessoa que dá o testemunho testemunho de ser cristão já faz uma diferença no mundo de hoje. Por quê? O mundo de hoje é cheio de violência, é cheio de ódio, mas se vê por aí é o ódio, coisas dessa ordem. Então, você nesse meio das trevas, você dá um testemunho cristão, realmente você faz diferença. Por quê? O que mais as pessoas precisam é de alguém que lhes dê ouvido. Não é nem para dizer o que a pessoa tem que fazer, mas dar ouvido à pessoa, para a pessoa poder se abrir e para a pessoa poder receber uma palavra de conforto, receber pelo menos a solidariedade. Esse é o caráter cristão. E nós estamos estudando no programa, nós estamos estudando a formação e a preservação. O capítulo que nós temos estudado essa última semana é a preservação e a formação do nosso caráter cristão. O nosso caráter cristão, a gente já estudou isso na Carta aos Romanos, o nosso caráter cristão é formado passo a passo, como que a cada dia que a gente vive é um tijolinho que bota em cima do outro e vai formando a casa para que ali resida a nossa característica cristã. Muito bem, então é o trabalho de santificação do Espírito Santo, e nós já estudamos isso, que nos ensina como nós devemos se deixar ser transformados. A transformação para o que Jesus veio e para o que ele deixou, a palavra dele escrita, a transformação é a meta. Se a gente não se deixa ser transformado, se a gente quer continuar sendo do mesmo jeito que a gente sempre foi, então a gente não vai ter uma vida diferente, a gente não vai ter uma vida de acordo com aquilo que é prometido. E a promessa que a gente vê hoje, aqui claramente, é que rios de água viva correrão do seu interior. Como é que se traduz os rios de água viva? A paz, é como que um rio de água viva fluindo do nosso interior. A paz não é aquela paz do ambiente que a gente está, a paz não é a que vem de fora para dentro, a paz é a que vem de dentro do nosso ser, não é isso? Como também a alegria. A alegria, no sentido espiritual da nossa vida cristã, a alegria, ela não se resume na gente estar alegre por causa do que está acontecendo em redor. Porque a tendência da gente estar feliz, estar alegre quando está tudo bem. Mas e quando não está tudo bem? Quando não está tudo bem, a tendência é do ser humano ficar triste. Então, a presença do Espírito Santo e a promessa de água viva de Jesus Cristo é de que essas coisas vão fluir na nossa vida, independentemente do que está acontecendo em redor. Isso é possível? É possível. É difícil? É difícil. Mas é possível se a pessoa se deixar trabalhar pelo Espírito de Deus. E eu não estou falando de coisa nenhuma nova, porque cada um de nós aqui já teve essas experiências, né? A gente estava numa pior, a gente podia estar até enfrentando uma depressão, mas de repente, quando a gente se chega ao Senhor e busca do Espírito Santo, aquilo ali é como uma nuvem que passa e a gente usufrui daquilo que é a promessa do Senhor. Então, nós estamos abordando o assunto de como desenvolver o nosso caráter verdadeiramente cristão e agora a gente vai ver um dos capítulos do programa que foi da primeira série, quando teve no ar em 2013 e que está sendo repetido agora. Então, eu vou lá no computador e vou ligar para a gente curtir a música, que começa com uma música e depois a gente se alimentar com a palavra do Senhor. E aí a gente encerra com música também, com alegria no coração, como aconteceu na semana passada. Aquela música que encerrou na semana passada, a gente sai daqui alegre, né? Era uma música muito congida. Então, vamos lá. Vamos ouvir o que o Senhor tem para ministrar para nós hoje. Agora você ouvirá uma palavra de fé com o reverendo Paulo de Tarso Ibeiro. Amados ouvintes, boa noite. Nós estamos transmitindo aqui pela Rádio Livre AM 1440, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil e pela Web Rádio Ramar, onde você pode acessar este programa de qualquer parte do planeta. Aqui nós estamos tratando do assunto que se refere às várias faces do relacionamento humano. Assim que hoje nós vamos começar orando pedindo ao Senhor que nos dê discernimento de como nós devemos restaurar o nosso caráter, de como nós devemos lidar com a nossa personalidade. Mas para isso é preciso que a gente busque discernimento da parte de Deus. E assim vamos começar o nosso programa orando. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor traga à nossa mente o discernimento necessário para nós conhecermos melhor quem nós somos, o nosso caráter, as coisas que a gente pratica e pensa quando estamos sozinhos, que ninguém está nos vendo, mas que o Senhor está nos vendo. Senhor, por favor, em nome do Seu Filho Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos transforme para sermos mais como Jesus Cristo. Assim oramos em um nome poderoso de Jesus. Senhor, por favor, em nome do Seu Filho Jesus. Senhor, por favor, em nome do Seu Filho Jesus. Senhor, por favor, em nome do Seu Filho Jesus. Senhor, por favor, em nome do Seu Filho Jesus. Senhor, por favor, em nome do Seu Filho Jesus. Senhor, por favor, em nome do Seu Filho Jesus. Senhor, por favor, em nome do Seu Filho Jesus. Senhor, por favor, em nome do Seu Filho Jesus. Senhor, por favor, em nome do Seu Filho Jesus. Senhor, por favor, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. 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 Tratando-se de relacionamentos humanos, o que o Senhor aconselha para os que querem melhorar a sua qualidade de vida? Meu caro Lucas, o que eu sugiro é que nós nos submetamos ao que diz a palavra de Deus. Ouvintes, tenho falado nos primeiros programas desta série que o relacionamento entre as pessoas pode ser transformado se estamos em sintonia com o Senhor, em amor e obediência à palavra de Deus. E a verdade prática que nos leva a viver uma vida de melhor qualidade, caminhando pelo Espírito de Deus, é que somente o poder do Evangelho de Cristo é capaz de transformar e aperfeiçoar o caráter humano. Vejamos o que aconteceu com os seres humanos desde o princípio. De acordo com Gênesis 1, 26, conforme eu já falei antes, o ser humano foi criado com um caráter íntegro, no princípio era puro. Depois disso, conforme se vê em Gênesis 3, 6 e 7, o pecado corrompeu o caráter, ou seja, com a queda dos humanos pela desobediência, a raça humana toda se corrompeu, o que se trata do pecado original. Exemplo, quando a inveja entra pela alma, adoece o coração e quando ela sai da boca, só espalha maldição. Na Bíblia há muitos casos de inveja e traição. José, por exemplo, ele foi invejado e traído pelos seus próprios irmãos. Os seus irmãos o venderam como escravo para os estrangeiros. Não é somente o caso de José. Nós temos também o caso de Caim, que matou Abel, quem havia apresentado oferta agradável ao Senhor. Caim não fez como Abel. Abel apresentou como oferta aquilo que agradara ao Senhor. Então, seu irmão Caim, com inveja, traiu e o matou. Outro episódio que encontramos na Bíblia como exemplo disso. Então, as questões de inveja, as questões que prejudicam o relacionamento entre as pessoas, as questões que trazem dissensão, trazem discórdia. Isso tudo é algo com que as pessoas convivem no dia a dia. Seja dentro da família, seja no trabalho, seja na escola. Então, tudo o que nós queremos é buscar a ver o que as Escrituras falam no sentido da restauração do caráter humano. Então, conforme diz Paulo, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, 17 ao 24, Deus, por sua misericórdia em Cristo, por sua graça, ele restaura o nosso caráter. E a palavra diz, E quando chega no versículo 20, o apóstolo diz, Mas vós, não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Além disso, de que maneira ele preserva esse caráter humano? Como é que isto ocorre? Vejamos o que diz o apóstolo Paulo em Colossenses 3, 4 a 15. Aí se encontra um alerta sobre a preservação do nosso caráter, e o que acontecerá no final do processo de santificação pelo Espírito Santo. O capítulo 3 diz que, Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, o que deve ser feito para isso? Aí no versículo 5 ele diz, Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por tais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas, mas agora despojai-vos também de tudo isso, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca, e não mintais uns aos outros, pois, que já vos despistes do homem velho, como os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-os, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, ou seja, separados para o propósito de Deus, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós o fazeis. E sobre tudo isso, revestimos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Irmãos, é isso, não existe um caminho intermediário. Ou nós estamos vivendo pelos ímpetos da nossa natureza pecaminosa, ou nós estamos buscando do Senhor para cada dia nós termos renovados, e dentro do processo de santificação, o Espírito Santo de Deus ser permitido a fazer as mudanças, a cada vez que Ele nos convence de que estamos errados. Convicção do pecado é o papel do Espírito Santo. Nenhuma pessoa que não tenha o Espírito Santo vai se dar conta de que está em pecado. Você fala com uma pessoa que está em pecado e começa a conversar sobre o assunto, e essa pessoa não tem relacionamento com Deus, essa pessoa vai estranhar, essa pessoa vai até se sentir ofendida porque você está falando que ele ou ela é pecador. Então, o aprimoramento do caráter cristão é referido por Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 5 a 8. E lá Pedro diz, E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência a acrescentar a vossa fé a virtude, e a vossa virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos buscar caminhar pelo Espírito, deixar que o Espírito de Deus nos transforme. Vamos dar um exemplo concreto. Se nós um dia estamos numa discussão, num conflito com alguma pessoa, e quando termina aquilo, o Senhor nos toca e nos leva a estar convencidos de que nós erramos, isso aí é o trabalho do Espírito Santo. E aí, ao pedirmos perdão, nós vamos pedir, Senhor, ajuda-me a desenvolver o meu caráter cristão, porque o caráter cristão, ele é guiado, ou ele consiste no exercício dos frutos do Espírito. João faz um alerta sobre a preservação do nosso caráter em sua primeira carta, capítulo 2, versículos 15 a 17. João diz assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para a febre. E para fazermos a vontade de Deus, nós temos que nos render em pedidos de perdão, em arrependimento, e aí então pedir, Senhor, me ajuda para que eu coloque em prática isso que eu acabei de ouvir, essa palavra que eu acabei de ouvir. Assim que, amados ouvintes, na mensagem de sexta-feira passada, eu falei sobre os frutos do Espírito de Deus. Estes são os dois espirituais, que se colocam contra a natureza pecaminosa. Eles se chocam com a natureza pecaminosa, provocando uma batalha dia a dia. Nós temos uma batalha que se dá entre a nossa natureza e o Espírito, o nosso Espírito. Então, essa natureza pecaminosa é que não se deve deixar prevalecer os ímpetos da carne, e sim buscar os frutos do Espírito. Portanto, devemos pedir ao Senhor que nos conceda estes dones, a fim de vivemos de maneira a agradar a Deus. Afinal, o que devemos fazer para buscar o caráter cristão? Eu quero lhes dizer que para isto devemos definir o que é caráter, o que é distinto de temperamento e personalidade. Nós vamos entrar mais profundamente nesse assunto alguns programas adiante, mas eu quero lhes dizer o seguinte, que temperamento não é a mesma coisa que personalidade e não é a mesma coisa de caráter. Então, o temperamento refere-se ao modo de ser de uma pessoa, é o estado de humor e as reações emocionais dessa pessoa. Temperamentos são qualidades que já nascem com o indivíduo e tem algo de genético, ou seja, é aquilo que não é apreendido. Já a personalidade envolve não só a emoção, mas também a vontade e a inteligência de uma pessoa. A personalidade é a identidade de uma pessoa, enquanto que o caráter é tudo aquilo que você é na sua intimidade e ninguém sabe. aquelas coisas que a gente faz na intimidade, escondido das pessoas, como cultivar alguns dos pecados que a gente faz às escondidas, isso daí é caráter. E as pessoas podem até não saber a que gravidade o nosso caráter chega em termos do pensamento humano. Então, as atitudes repetidas que dão cabida ao mal, que dão cabida ao pecado, essas atitudes repetidas diariamente moldam o caráter da pessoa. O caráter é influenciado pelo temperamento e a personalidade. Ele é o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo. O caráter determina a conduta de uma pessoa em relação a Deus, a si mesma e em relação ao próximo. Então, para a ilustração prática, eu quero apresentar os aspectos positivos e negativos do caráter. Aspectos positivos do caráter mostram um ser humano santo, justo, honesto, submisso, humilde e verdadeiro. santo é aquele que é separado para cumprir os propósitos de Deus. Agora, quanto aos aspectos negativos que uma pessoa mostra, cheia de iniquidade, cheia de injustiça, uma pessoa desonesta, rebelde, soberba, mentirosa, tudo mais que em Gálatas se aprendeu quanto aos instintos da carne no último programa, na natureza pecaminosa, deve ser afastado e só pode ser afastado pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus cobrando na nossa vida. E quais são os sinônimos de iniquidade? Arbitraliedade, crime, culpa, injustiça e maldade e pecado. Então, meus irmãos, essas qualidades mais ou boas ou as más atitudes são responsáveis pela maneira como uma pessoa age regulando as suas escolhas e decisões. A cada dia você tem o direito e você pode, você tem a liberdade de fazer escolhas, boas escolhas ou más escolhas. Ou você viver aquele dia chutando balde, como eu disse no outro dia, e fazendo as coisas que dão cabida ao instinto da carne, ou então você sendo obediente, se humilhando e pedindo ao Senhor e colocando em prática aquilo que representa os frutos do Espírito. Vejam o que diz Provérbios 5, 20 e 21. Assim diz a palavra. E por que, filho meu, andarias atraído pela mulher licenciosa e abraçarias o seio da adúltera? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor o qual observam todas as suas feridas. o Senhor não nos impõe, não nos obriga a seguir o que Ele manda fazer. Agora, acontece que a gente quer fazer o que bem importa fazer, a pessoa que está em pecado, a pessoa que está afastada de Deus quer fazer o que quer que seja e não quer pagar pelas consequências. As consequências estão danosas, elas podem gerar enfermidades físicas, elas podem gerar enfermidades psicológicas, elas podem levar a pessoa à depressão do que nós vamos tratar depois, mas o fato é que as pessoas às vezes não se dão conta de que o pecado ele destrói, ele invade todos os recantos do nosso ser e nos leva a uma situação de destruição. Nós vimos nos provérbios 16, versículos 2 e 3, o que diz a palavra? Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Entrega ao Senhor as tuas obras, os teus designios serão estabelecidos. Então, no versículo 5 a 9, dos mesmos provérbios 16, a palavra diz, todo homem arrogante é a combinação ao Senhor, certamente não ficará impune, certamente não ficará impune, pela misericórdia e pela verdade espia-se a iniquidade e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes coisas com injustiça. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O caráter de uma pessoa, portanto, não apenas define quem ela é, mas também descreve seu estado moral e distingue das demais pessoas do seu grupo ou dos demais grupos. Então, amados irmãos e ouvintes, a insensibilidade moral vem como resultado do pecado. O pecado tem subtraído do ser humano toda a sua sensibilidade concernente aos princípios e valores morais. Sem que se perceba a sua natureza moral é corrompida, conforme fala o apóstolo Paulo em Romanos 1, 18 a 32. O seu coração é endurecido em Hebreus 3, 7 a 19. E a sua consciência é cauterizada, conforme em Efésios 4, 18 e 1 Timóteo 4, 2. É nesse ponto que o homem se torna insensível à voz do Espírito, passando a praticar todo tipo de pecado, entristecendo o Espírito de Deus, conforme está em Efésios 4, 21. Portanto, é dever de todos os crentes observar os limites estabelecidos pela palavra de Deus para que vivam como astros no mundo. Ele pensa em 2 Timóteo. Então, meus irmãos, é uma bênção a gente se instruir e seguir e colocar em prática a palavra do Espírito. Amor do Espírito. Aplausos 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 Estás sentado, foi consumado, eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milhares. Tua morte, Tua cruz, Teu sangue derramado no Calvário, Sacerado, foi consumado, eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milhares. Hoje o meu milagre vai se dar, eu vou ver não vou brilhar, o preço de coitado ali na luz. Milha, vitória, esta hora, milha, vitória, esta hora. Hoje o meu milagre vai se dar, eu vou ver não vou brilhar, eu vou ver não vou brilhar. O preço que foi pago ali na luz. Milha, vitória, esta hora. Milha, vitória, esta hora. Milha, vitória, esta hora. E dão vitória Nesta noite eu não me jorgar E dão vitória Vamos aproveitar o embalo dessa música para a gente orar Silencionadamente a gente use um tempinho para a gente orar ao Senhor Diante daquilo que a gente ouviu E quem quiser levantar um clamor de oração também o faça Então Mãe Sim Limitação